o pessoal eu vou reportar para vocês o fiasco que foi a revelação pela ConsenSys né a empresa por trás do código-fonte do MetaMask que é um um Dex Wallet né um alete autocustodiado onde a gente é basicamente faz o download de uma extensão aqui do Google Chrome a gente tem a opção de expandir aqui basicamente vira uma página é também pode ser operada como uma aba aqui do Google Chrome e a revelação bombástica de que o MetaMask ele rastreia o nosso IP e o ID das transações é depois dessas revelações eu acho recomendável que vocês migrem os seus recursos é do MetaMask de vocês para um o Alex da de um para um rádio Alex né eu por exemplo migrei é o que eu tinha que não agora muita coisa no MetaMask eu migrei basicamente para um para o meu o Alex no Nano LED e passem a conectar o MetaMask via Nano LED é tem a opção aqui ó conectar o MetaMask via hardware o Alex é e não não mais usar o address e a respectiva private key gerada supostamente de forma privativa pelo MetaMask já que se eles podem rastrear o IP o ID das os restos das transações e vinculadas ao IP até com VPN eles avisaram que podem rastrear é óbvio que ele eles ter em tese poderiam também é rastrear a própria private key gerada pelo MetaMask supostamente de forma aleatória mas eventualmente podem ser private keys pescadas previamente para ofertar novos usuários e sempre uma sempre mantendo o controle é até agora não foi reportado nenhum caso de private key é vazada pelo MetaMask ou mesmo rastreada pelo MetaMask mas fica no radar essa possibilidade já que se eles podem rastrear o IP e o ID das transações porque que eles não poderiam rastrear também as private keys supostamente geradas de forma aleatória já que é que eles estão rastreando tanta coisa então não é um aleat alto custodiado agora tão confiável foi um verdadeiro fiasco a revelação pela Consenso de que eles estariam rastreando o IP e o resto das transações e a comunidade cripto ficou meio que em polvorosa já que muita gente usa o MetaMask não não só para operar a rede etéreo uso o MetaMask para operar a rede Bairro Smart tem Polygon avax enfim é é possível cadastrar aqui uma série de outras redes dentro do próprio MetaMask inclusive fazendo uso da do mesmo public others que Jack que é passível de de acesso pela mesma private que é usada na 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 rede etéreo ou seja muita gente é me pergunta aqui no canal se continua sendo seguros ao MetaMask eu agora tô usando MetaMask via rádio hardware Wallet via Nanoled eu deixo uma quantidade ínfima de recursos no meu MetaMask é cuja private que foi gerada pelo próprio MetaMask e quando eu quero operar em uma defaio ou comprar ou vender uma nft de maior valor através do MetaMask eu faço a conexão do meu MetaMask via Nanoled eu conecto aqui o meu rádio hardware Wallet no caso o Nanoled dá para conectar o trezor também mas fica a critério de cada um eu agora depois dessa dessa revelação eu não acho que existe um MetaMask assim totalmente a prova é de rastreabilidade já que se eles podem rastrear determinadas informações porque que eles não poderiam rastrear outras informações repito aqui ainda não foi reportado nenhum caso de rastreamento ou de vazamento de private que gerada é aleatoriamente pelo MetaMask que é o que o código deles é o informam no site oficial mas o fato é que se determinados dados são rastreáveis porque que outros não seriam rastreáveis daqui a pouco eu volto com mais uma análise quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco